Olá, eu fui de criança, tá aqui que eu falo, viu? Vamos bora fazer uma partida ranqueada pra testar a nossa habilidade Vamos bora pra outra squad, treinamento AW Esse é o meu primeiro vídeo no meu canal, como criar Não se preocupe se tá não, é porque as coisas aqui é o meu primeiro vídeo Mas deixa o like aí e se inscreva no canal Não esquece de ativar o sininho Eu vou fazer dois vídeos no dia Eu acho que eu vou dar essa arma aqui Deixa eu ver se o cara aí fica falando Bora matar geral Clipa Clipa A nossa foi muito boa de piscola Então eu fiz pra fazer alguma coisa errada Desculpe Tá ruim Tá ruim Vai morrer, Pedro Vai morrer Calma aí que eu vou salvar Calma aí que eu vou salvar O que que eu for western O que é que eu dou Eu vou usar essa arma aqui pra não gastar dinheiro Pra não poder comprar a W Eu vou franquear eles Ô Cauã Ô Cauã Cauã Tá uma granada de gel? Não, eu já tenho duas Eu tenho uma granada e uma granada de gel Tá bom? Nossa, eu sou ruim demais Tá bom, eu já tenho, tá bom? Quem é que é esses caras? Eu já deitei um já Olha esse tipo de granada que eu tenho Eu tô aqui, eu já tô dentro da casa Fala, puta criança Tem cara de matar? Cara mais sim Pera aí, calãozinho É isso aí Ai, eu já vou ter tudo mais Fala aí 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 Fala, tá bom Fala aí Fala aí Eu acho que dá pra pode Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Ah não, que de cristo. Vou pegar aquela torre aqui Acho que tem cara lá embaixo O que é longa? Dá uma água longa Você achou IP40? Sim Acho IP para mim Esse daqui eu vou deitar para... Ah não, o cara papou aqui Eu ia... Eu ia parar e botar a lancinha Já matei o diabo O cara deve estar por aqui Eu já matei dois já Ah, mas... Eu matei ele Vamos ver o que esse cara tinha O áudio estava meio indicado Ele disse que eu perdi Hum Tchau 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 Oi, a Miserinha E eu vou já, porque eu sou vida louca Oh, nós é vida louca, meu parceiro Agora eu vou levar o carro E eu vou clicar aqui Cadê o carro? A plataforma não caiu Eu tenho uma equipe que eu gosto E não já vou dar louca Não tenho uma equipe Eu tenho uma equipe Nossa, eu vou levar o carro Agora eu vou祝ar Vou pensar Vou pegar a boa Vou pegar a boa Já é morto Vamos lá. Vamos lá. Que merda! Dá pra matar. Dá pra matar. Boa. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.